O importante é que essa operação, que eu nem sei o que equivaler significa, foi pra pegar ladrão. Vamos falar no linguajar popular. Foi uma operação pra pegar ladrão que envolveu todas as regionais de Goiás. Todas as delegacias regionais de Goiás estavam empenhadas num grande mutirão pra pegar ladrão, inclusive conduzido aqui pela DEIC também. A maior parte dos mandados foram cumpridos pela DEIC. E foram 166 mandados. 80 de prisão e 86 de busca e apreensão. Foi um mutirão pra prender ladrão, desenvolvido aí pela Polícia Civil, numa ação muito grande. Silvie.